Olá turma, eu sou o professor Matheus Gaboardi. No minuto do investimento de hoje eu queria aproveitar um evento que aconteceu para fazer uma reflexão extremamente importante para você que está entrando no mundo dos investimentos ou para você que já entrou no mercado de ações e nunca se deparou com uma situação dessa. Eu queria comentar sobre o evento que aconteceu na empresa Smiles, que hoje na abertura do mercado sofreu uma queda de 30%, chegando até agora o presente momento meio-dia a cair 35% das suas ações desde o fechamento de quinta antes do feriado até agora. E o mais interessante disso tudo é que a empresa abriu em gap. O que é um gap? É uma região na qual não houve negociação, é uma região na qual ninguém conseguiu comprar ou vender. Ou seja, quem dormiu quinta-feira posicionado no papel que fechou a cotação de quase R$ 52,00, hoje o papel abriu a R$ 37,50. Sem chance para qualquer pessoa encerrar a operação nesse meio caminho. E no momento ela está apresentando uma queda de 33%. Aí eu te pergunto, o que você faria numa situação dessa com a expectativa de sair próximo dos 47%, 48% ou por qualquer estratégia que seja? Você tem isso computado nos seus planos? Você pode estar se perguntando, ah Matheus, mas isso é um evento muito raro, que saiu completamente da curva. Pois é, meu amigo, é exatamente esse o ponto que eu quero bater com vocês. É fundamental que você tenha no seu plano, na sua estratégia, um preparo para eventos exatamente como esse. Porque, apesar de raros, eles têm um impacto gigantesco para quem não está preparado. E se você é alguém que controlou risco, colocou um aporte de capital que você suportava perder, ter uma carteira diversificada, não é essa queda forte que vai matar o seu patrimônio. Essa perda não é algo incomum. Apesar de sim ser extremamente incômodo, se faz parte do seu planejamento e você tem uma política do que fazer, está tudo bem. No meu caso, que não quer dizer que é o certo nem o errado, eu encerro na abertura. Tem pessoas que esperam passar a primeira hora e vão conduzindo a operação. Não tem certo e não tem errado. O errado é você não ter um planejamento. No entanto, um evento exatamente como esse é o que separa o amador do profissional. O profissional sabe exatamente o que fazer e vai seguir o plano dele. Mesmo que a perda seja maior que o planejado, isso tem que estar computado na estratégia global. Enquanto o amador está fazendo a pior pergunta que ele pode se fazer. E agora, o que eu faço? Você tem um planejamento, tem uma estratégia e controlou risco? Isso é ruim para você se eu tivesse comprado? É ruim, mas não mata ninguém e você consegue seguir no jogo e ganhar a maratona do longo prazo. Membres, não existe plano ruim. O ruim é não ter nenhum plano. E turma, essa foi a reflexão de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like aqui embaixo, se inscreve no canal, me acompanha nas redes sociais. Um abraço!